Carreta Silenciosa homenageou o trabalho dos profissionais de saúde que estão na linha de frente da covid-dezenove. A reportagem é da Beatriz Manfredini. Profissionais da saúde e da segurança pública de São Paulo foram homenageados neste fim de semana pelo trabalho realizado no combate ao novo coronavírus. Viaturas das polícias, dos bombeiros e da defesa civil percorreram o chamado quadrilátero da saúde da cidade em uma carreata silenciosa. O percurso começou no estádio do Pacaembu, passando pelos hospitais das clínicas e Emílio Ribas, os institutos Adolfo Lutz, do câncer, do coração infantil e da faculdade de medicina da USP. A enfermeira gestora do Hospital das Clínicas, Heloísa Helena Piva, que participou da homenagem neste sábado, disse que se sentiu recompensada pelo ato. Eu acho que a importância disso para nós é muito recompensadora. Diante de toda a organização do Instituto para Atendimento à População, nesse momento tão delicado, ter essa homenagem e sentir todo esse carinho, mesmo que um carinho um pouco mais distante, para a gente é muito importante e recompensador mesmo. A carreata terminou aqui, em frente ao Instituto Central do Hospital das Clínicas, que está atendendo exclusivamente pacientes com Covid-19. O presidente do Conselho Diretor do Instituto, Aloysio Segurado, disse que 7 mil profissionais estão trabalhando no local. Olha, este é um momento muito especial para nós e muito gratificante, o momento em que nós estamos reconhecendo o trabalho dedicado e incessante dos nossos profissionais da saúde, dos 20 mil profissionais do Hospital das Clínicas, 7 mil dos quais estão neste Instituto, o Instituto Central, que foi totalmente dedicado para o cuidado de pessoas com Covid-19. De acordo com o segurado, por ser um hospital de alta complexidade com uma ala dedicada ao coronavírus, o HC vem recebendo muitos pacientes graves enviados de outros hospitais, como os de campanha. Atualmente, o Hospital das Clínicas conta com 200 leitos de UTI e 700 de enfermaria. Outros 100 leitos de UTI devem ser inaugurados até o fim deste mês.